Olá você, eu sou Aguinaldo Moreira da Estância Vale Encantado e estamos aqui para mais um vídeo para compartilhar um aprendizado valiosíssimo com você. Vamos falar hoje sobre vermifugação. Os parasitas, os vermes, são os maiores inimigos dos ovinos e dos capricos. Então nós vamos fazer hoje uma vermifugação estratégica. Esses animais tem mais ou menos 4 meses que eles foram vermifugados e eles vão ser vermifugados e vão ser transferidos para um setor da nossa fazenda onde não pastejava ovinos e capricos há mais ou menos 70 dias. Então a pastagem lá está descontaminada. Então nós vamos vermifugar os animais para descontaminá-los e transferi-los para essa pastagem. O que nós vamos fazer? Vamos refuggar os animais hoje, ainda amanhã, eles retornarão para a mesma pastagem que eles estavam para que eles lá, através das fezes, eles eliminem o restante de ovos dos parasitas que estão em seu trato digestivo. Ok? Presta atenção nisso, é importante. E aí nós depois de amanhã nós vamos levá-los para esse setor que está descontaminado. Lá a pastagem, a água já tinha secada, nós fizemos a limpeza da represa, ou seja, a água está limpa, descontaminada, a pastagem. E outra coisa importante, quando nós tiramos os animais dessas pastagens, nós passamos os bovinos para dar uma descontaminada na pastagem. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre esse manejo conjunto e alternado dos animais. Ovinos, caprinos e bovinos. Isso é importante, tá? Aí isso vai ser em outra publicação. Tá. Então, é sempre importante que a cada ano você mude o princípio ativo do vermífago que você está utilizando. Não é apenas o nome comercial. O vermífago pode ter nomes comerciais diferentes, mas ser o mesmo princípio ativo. Você vai lá na bula do remédio e vê qual é o princípio ativo daquele remédio, tá? Aí você alterna, tá? A cada ano, não é a cada refugação não, tá? E se você fizer um bom manejo de pastagem, criar um bom sistema de manejo, como nós fizemos aqui, você leva três meses para refugar o animal, quatro meses. Nós já chegamos aqui a ficar seis meses sem refugar os animais. Porque o importante não é a quantidade de vezes que você vem em fogo animal, e sim o sistema que você cria, o sistema de manejo que você cria para que você seja eficiente nesse manejo e os animais sejam o menos contaminados possível. Será tema também para outros vídeos que nós vamos publicando pouco a pouco. Quando eu vejo aqui na fazenda, são muitas tarefas, tá? Eu parei rapidamente aqui o trabalho para fazer esse vídeo para você, porque eu acho importante que na Alvinal Cultura é que cresçamos todos juntos, tá? Eu tive muita dificuldade quando eu comecei. Não tinha praticamente publicação nenhuma científica a respeito de manejo de ovinos e caprinos. Eu precisei fazer um convênio com a Imprapa, lá em Sobral, no Ceará, para que eles, quando tivessem pesquisas sobre ovinos e caprinos, eles mandassem para mim os boletins técnicos. Mandava pelo correio e eu pagava mensalmente para eles uma taxa para que eles me dessem essas informações em primeira nota. Para que hoje nós pudéssemos desenvolver na Alvinal Cultura, práticas, rentáveis e eficientes para que a gente pudesse hoje compartilhar. E outra coisa, quando eu comprava de volta às pessoas, ninguém me ensinava nada, tá? Eu ficava lutando, tá? Em busca de informações. Me cerquei de bons profissionais para me assessorarem e me passarem informações. E hoje nós estamos trabalhando em busca de deixar um legado na Alvinal Caprinocultura. Ou seja, criar prosperidade na Alvinal Cultura. Ganha todos nós. Então, no Brasil, nós temos muita possibilidade. O Brasil é um país muito próspero. Nós precisamos adquirir conhecimento. Nós precisamos desenvolver recursos para que nós tenhamos sucesso nas atividades empreendedoras que nós nos coloquemos, né? Então, fica aí essa dica preciosa, tá? Para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Quando chegar um conteúdo bom para você, não guarde só para você, compartilhe com outras pessoas, tá? Siga o exemplo do maior empreendedor que o planeta Terra conheceu até hoje. O grande Mestre Jesus. Ele sempre dizia, não coloque a candeia embaixo do alqueire. Ou seja, não coloque a luz embaixo de algo que ela não pode se expandir. Quando chegar a luz para nós, nós vamos fazer o que? Essa luz ilumine outras pessoas. E assim nós vamos criar a prosperidade. Jamais a gente deve pensar em reter as coisas para nós. E sim, elevarmos adiante. Então, nós estamos entrando em uma nova era da humanidade, a era da economia compartilhada. Ou seja, ganha eu, ganha você. Se a pessoa faz negócio comigo, ela ganha e eu também ganho. Então, é o ganha, o processo ganha, ganha. É o crescimento contínuo, é o crescimento de todos, tá? Eu acredito nessa forma de fazer negócio, eu acredito nessa forma de fazer ofinocultura, ofinocultura pecuária, que quer dizer, ganhamos todos juntos, tá? E estamos juntos para crescer, tá? Então, quando uma pessoa prospera, a outra também prospera. Então, nós precisamos criar a mentalidade de prosperidade para todos nós, ok? Então, se você gostou desse vídeo, você dá uma curtida nele aí, compartilha o vídeo, se inscreve no nosso canal. Outro detalhe, esse vídeo, ele poderá ser customizado. Então, deixa a propaganda passar, porque o que paga o canal é a propaganda. Você não vai estar gastando nada em deixar a propaganda passar, tá? Não pule o anúncio, tá? Porque isso é que vai fazer com que as nossas despesas com o canal sejam custeadas, ok? Então, vamos juntos, estamos juntos em mais um aprendizado. Virão muito mais aprendizado por aí. Eu quero deixar um legado para o vinho no Capricornocultura, para a pecuária brasileira, que é, como é, o conhecimento, porque eu aprender, eu levar adiante, e não reter, tá? Ok? Então, vamos, sermos multiplicadores de ideias, multiplicadores de processos, de crescimento, e de enriquecimento para todos nós. Abraço, e até breve, quando nós nos encontrarmos, é uma nova complicação. Obrigada.